Mais uma vez você que conhece também, canta com a gente daí de casa. Nas asas de Deus, teu amor é grande, sempre acolhe os teus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e a ajuda do céu vem. Nessa vida a luta é grande, mas eu não vou desistir, sei que vou chegar até o fim. Seguirei, eu levarei a minha cruz, se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar. Ah, me erguei, ele tem, nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar, Deus vai me ajudar. Todos teus inimigos, envergonhados serão, quando o lar da glória, Deus te exaltar. Não dê ouvido não, alve o tentador, que faz de tudo pra você parar. Levante agora a sua voz, clame forte ao Senhor, Ele pode te livrar. Ele tem a solução, o domínio e o poder, falta pouco pra você vencer. Seguirei, seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar. Ah, me erguei, Ele tem, nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou temer. Não vou temer, vou caminhar, Deus vai me ajudar. Eu seguirei, eu seguirei, eu seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar. Ah, me erguei, Ele tem, nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Deus vai. Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar.